O Saber Direito desta semana é sobre saneamento e organização processual. Apresenta o conflito e o poder judiciário, os sujeitos do processo, a visão geral do procedimento comum, o saneamento processual e a organização do processo. O professor é o advogado Fernando de Assis Bontempo. Agora, no Saber Direito. Olá, seja bem-vindo a mais uma gravação do Saber Direito. Meu nome é Fernando Assis, advogado e professor e estamos passando pelo curso Saneamento e Organização do Processo. Essa é a nossa terceira aula que buscará dar continuidade àquilo que vimos nas duas anteriores. Para lembrar e daí seguirmos a nossa exposição, na primeira aula nós conversamos acerca da presença e frequência dos conflitos na vida do homem e das possibilidades que nós temos para buscar a sua efetiva solução, com o objetivo de pacificar as relações existentes entre as pessoas e, especialmente, resolver de modo efetivo o problema. Alcançamos a jurisdição como sendo o método e mecanismo oficial que nós temos atualmente para buscar esta solução. A ida ao Poder Judiciário, portanto, se mostra como sendo a grande forma que nós temos para solucionar conflitos de interesse. Já na nossa segunda aula, nós tratamos um pouco acerca dos personagens que atuam dentro do processo, tratamos um pouco das características e da função, especialmente do autor do réu, ou seja, das partes, e do juiz, destacando qual é a sua finalidade dentro do processo, qual é a forma com que deve atuar nos termos do novo Código de Processo Civil. Nessa nossa terceira aula, nós vamos tratar acerca da visão geral do procedimento comum. Afinal de contas, esses três personagens, o autor, o réu e o juiz, especialmente, eles devem atuar de forma conjunta, cooperada, colaborativa, com o objetivo de alcançar o grande resultado de uma demanda judicial, que é a solução de um conflito de interesse. Afinal de contas, é absolutamente inadmissível que se permita que o julgamento das causas e eventuais decisões que sejam emanadas pelo Poder Judiciário representem um feeling de justiça, ou um sentimento da melhor solução a um caso concreto. Isso traria essencialmente um risco significativo para o desenvolvimento válido e regular de uma causa. Afinal de contas, o que é a justiça? Qual é a minha leitura com relação a um caso? Certamente você já ouviu expressão jocosa, mas muito representativa do que é o judiciário de uma maneira geral, né? Cabeça de juiz e bumbum de neném, ninguém sabe o que e quando de lá vem. Isso demonstra de uma forma muito clara que cada cabeça tem uma sentença. Se deixássemos a coisa correr solta, independente do resultado correto ou não, bom ou ruim, certamente teríamos disposições ou sentimentos completamente diferentes. E para que a gente possa iniciar essa nossa terceira aula, eu já chamo a primeira pergunta que vem do nosso telespectador que orienta essa nossa exposição. Sim, com certeza, existe uma regra de atuação nas ações cíveis, nas ações perante o poder judiciário. A essa regra damos o nome de procedimento. O que vem a ser o procedimento? O procedimento nada mais é do que a ordem cronológica dos atos processuais que serão praticados por cada um dos sujeitos que participam do processo. Vamos repetir? O procedimento é a ordem cronológica dos atos processuais que devem ser praticados por cada um dos sujeitos do processo. O novo Código de Processo Civil, Lei 13.105 de 2015, ele buscou dar uma grande simplificada, um grande ajuste à metodologia e à sistemática que nós tínhamos no Código de 1973. O Código de 1973, por exemplo, ele ordenava o procedimento comum em duas modalidades diferentes. Nós tínhamos o procedimento ordinário e tínhamos o procedimento sumário. Além disso, os procedimentos especiais em maior número e especialmente com procedimentos mais distintos, faziam com que os caminhos percorridos no judiciário entre a instauração do processo e seu efetivo julgamento lá no final fossem distintos, exigindo cada vez mais do profissional que iria monusear este procedimento, tanto os advogados das partes quanto o próprio magistrado e muitas vezes incursionando em alguns equívocos, algumas falhas que acabavam necessariamente prejudicando o bom andamento do processo. Nos termos do novo Código de Processo Civil, hoje nós temos a simplificação do procedimento em um único procedimento, o procedimento comum. Não se fala mais hoje em procedimentos ordinários, em procedimento ordinário e em procedimento sumário. O processo civil se desenvolve no Poder Judiciário através daquilo que o artigo 318 do Código de Processo Civil chama de procedimento comum e fiquemos exclusivamente com ele. Mas aqui eu gostaria de tecer algumas considerações com relação à importância do procedimento. E para isso, vamos buscar resgatar algumas ilações que tivemos, especialmente na nossa primeira aula. Ora, a função do Estado, através do poder da jurisdição, é solucionar os conflitos de interesse, é dar decisões judiciais que venham efetivamente a pacificar a sociedade e resolver problemas individuais ou coletivos de uma maneira geral. Agora, para que este resultado se opere e para que de fato seja possível identificar em uma decisão judicial a efetiva solução de um problema, o alcance de seu mistério, é indispensável que esta decisão, ela seja repleta de elementos de validade. E quando eu digo elementos de validade, não estou falando acerca de elementos voltados ao bom e velho direito material. Não estou ela voltado à interpretação de uma norma ou à interpretação de um fato. Até porque, se nós fôssemos pautar a justiça pela correta ou adequada análise da lei, ou especialmente na análise dos fatos, nós estaríamos debruçando sobre cada um de nossos excepcionais magistrados do nosso país uma responsabilidade imensa. Como dito há pouco, cada juiz, cada cabeça, cada ser humano terá uma leitura e uma interpretação completamente diferente daquilo que se estabeleceu dentro de um processo. De modo que seria absolutamente pesado, e até de certo modo leviano, exigir que o indivíduo que julgasse, ou qualquer um dos dois que conduzisse o processo, tivesse a correta visão acerca de um determinado fato. A clássica do processo nos traz uma realidade, ainda ao tempo de Francesco Carnelucci, onde dentro de cada causa, existe obrigatoriamente quatro versões sobre o mesmo fato. Olha que reflexão interessante que nos é instada ainda ao tempo mais antigo do processo. Existem quatro versões sobre o mesmo fato dentro de um processo. A primeira é a versão do autor, que apresenta, através da petição inicial, a postulação necessária com relação ao seu interesse. A segunda, a do réu, que já necessariamente não será convergente com a do autor. Possivelmente, no mínimo, apresentará detalhes ou nuances que fará com que ela se distancie. O que justifica, a propósito, a existência do conflito e que justifica, a propósito, a controvérsia que vai se instaurar no processo. Há ainda uma terceira visão acerca de um mesmo fato. Qual é a terceira visão acerca do mesmo fato? É aquela que será utilizada pelo juiz no momento de proferir a sentença. E essa versão utilizada pelo juiz na hora de proferir a sentença, ela pode não corresponder à do autor e também não corresponder ao do réu, mas corresponderá àquilo que está dentro do processo. Há ainda uma quarta versão do mesmo fato. E essa quarta versão do mesmo fato seria a verdade. De todas essas versões, precisamos compreender que aquela que é apresentada pelo autor e pelo réu, pelo seu envolvimento passional, pelo seu envolvimento de emoções e sentimentos, pode não corresponder à verdade. Verdade esta que poderia eventualmente ser contada por um terceiro, distante, sem estar abraçado com os envolvimentos emocionais, sem ter os pré-conceitos e pré-disposições que as partes possuem. Mas que exatamente pelo mesmo fato de ser ele desinteressado, exatamente pelo mesmo fato de não fazer parte daquela relação, este indivíduo nunca vem para dentro do processo. É absolutamente inviável você ter uma leitura fática perfeita dentro de um determinado processo. Por isso que a interpretação dos fatos, ser ela a mola propulsora da justiça em um processo, realmente nós estaríamos entregando à própria sorte ou a um mecanismo de intelecção absolutamente inviável de uma maneira geral. Então, onde que eu consigo de fato encontrar, onde que eu consigo validar uma decisão judicial de modo que ela, ainda que passível de críticas conceituais, sociais, conceituais mesmo, nem sua origem, em sua formação, ela vai poder gerar o efeito que se pretende no judiciário, pacificar uma relação social, entregar a justiça e fazer com que a gente mude a página. Esta força, este empenho, está nas mãos do procedimento. O procedimento, a regra do jogo, como que nós devemos agir dentro de um processo. É isso que legitima, é isso que faz com que, essencialmente, nós tenhamos uma decisão judicial efetivamente válida. Afinal de contas, quando nós paramos para pensar em qual o melhor caminho que se deve percorrer, desde a apresentação da petição inicial, ao passar das fases processuais e o alcance em momento oportuno da sentença, sem nos preocupar em qual direito está sendo aplicado, qual interpretação dos fatos que está sendo dada, nós passamos a conferir qualidades e retocáveis a este procedimento, que fará com que aquela sentença possa não ser a melhor de todas possível. Mas, com certeza, é a melhor que poderia se extrair dentro daquele procedimento. E aí você acaba percebendo que a construção do procedimento, ou da regra do jogo, ou do caminho que deverá ser percorrido da petição inicial até a sentença, ela deve sempre estar abraçada, ela sempre deve estar embebecida num sentimento de fazer com que o processo ou o procedimento seja o mais justo possível e a justiça do processo, a justiça do procedimento dará a sentença à justiça da solução do caso concreto. Nosso país hoje, e já há algum tempo, historicamente tem sofrido significativas ranhuras do ponto de vista social, do ponto de vista político, algumas inquietações significativas, onde nós temos visto que em muitas das decisões judiciais que temos observado em meios noticiosos, nós passamos a questionar o seu valor, questionar o seu resultado, questionar o seu empenho e por qual razão? Pelo desrespeito ao procedimento. Princípios como a ampla defesa, como o contraditório, que foram conquistados lá em 1215, a partir de 1215, do Process of Law, Carta Magna de João Senterra, conquistado com muito sangue, suor e lágrima, em algum dos momentos tem sido desrespeitada em razão da finalidade que se quer alcançar com o processo especificamente. Mas temos que ter muito cuidado, porque ao derrogarmos valores e princípios tão significativos ao procedimento, como é a ampla defesa, como é o contraditório, nós, na verdade, estamos contribuindo para que a decisão judicial que seja proferida lá ao final, ela seja passível de críticas, ela não alcance o seu mistério, a pacificação social. E já dizia o ministro Marco Aurélio no STF, sempre faço referência à sua expressão, o judiciário, ele faz referência ao Supremo, aqui eu amplio um pouco mais, peço licença à sua excelência, o judiciário é a última trincheira da cidadania. E tem que ser mesmo, nós precisamos valorizar sempre o poder judiciário. E o poder judiciário tem essa imensa carga, que só é possível de ser solucionada através do procedimento. A atuação de advogados de ambas as partes, dentro de um processo, de uma forma livre, de uma forma absolutamente escorreita, é a grande contribuição que se tem para a validação do procedimento. Afinal de contas, o juiz, como nós já falamos na nossa segunda aula, ele é um ser que tem em si um encargo significativo, o da imparcialidade, o de se distanciar das partes para permitir a sua sobriedade, de modo a considerar o autor tão certo quanto o réu e o réu tão errado quanto o autor. Já os advogados das partes são essencialmente sujeitos parciais. Digo eu que não apenas são sujeitos parciais como as partes, mas muitas das vezes os advogados conseguem ser mais parciais do que as próprias partes, em que pese a boa técnica que deve reger as suas ações. E aí, a partir do momento em que nós temos ações judiciais, nós temos procedimentos onde não se permite o livre exercício da advocacia, tanto do advogado do autor quanto do advogado do réu, temos que ter a plena compreensão que o procedimento está sendo desrespeitado e a própria decisão judicial que será alcançada será passível de questionamentos. e este questionamento poderá gerar fragilidade do sistema. Compreendida com essa análise a importância superlativa que nós temos no respeito ao procedimento, na ordem cronológica dos atos processuais praticados pelo sujeito, chamo mais um questionamento apresentado por um de nossos telespectadores que orienta a análise e estudo acerca do procedimento comum. Eu queria saber como se organiza, em linhas gerais, o procedimento comum. Muito bem, meu amigo. O procedimento comum, e aí nós temos, obviamente, um trazer significativo do procedimento adotado ainda ordinário no Código de Processo de 73, ele é dividido substancialmente em três grandes fases. A frase cognitiva, a fase de liquidação de sentença e a fase de cumprimento de sentença. Essas duas últimas fases, liquidação de sentença e cumprimento de sentença, nesta aula especialmente, vão ser ignoradas pela impertinência que tem com o tema proposto, o estudo acerca do saneamento e organização do processo. O saneamento e organização do processo seria como uma subfase presente na primeira das grandes fases que fiz referência, a fase cognitiva. E o que é essa fase cognitiva? A fase cognitiva é aquela na qual as partes e o juiz estarão envoltos em um único objetivo, trazer para os altos elementos de convicção que permitirão ao juiz o proferimento de uma sentença. A fase cognitiva, ela instaura-se com a petição inicial, responsável pela quebra da inércia do Poder Judiciário, e ela se conclui com o trânsito em julgado operado após uma sentença final de mérito, ou pelo menos esta é a sua pretensão. Então instaura-se na petição inicial e vai até a formulação de uma sentença de mérito transitada em julgado. Durante todo este procedimento, durante toda esta fase, a minha única preocupação é a preocupação do autor, é a preocupação do réu, é o empenho do magistrado, é indicar elementos de convicção, de cognição, para que permita a ele, magistrado, investido da jurisdição, investido do poder do Estado, dizer quem está certo e quem está errado. Tomar partido ao final do procedimento, de modo a dizer se existe de fato um direito lesado ou ameaçado, especialmente qual é a forma jurídica e adequada para solucionar aquele conflito de interesse. Então quando nós estamos agora falando acerca do procedimento comum, como indagado pelo nosso telespectador, gostaria que nós restringíssemos nossa análise, e ela é que será feita nessa exposição, à fase cognitiva. À fase compreendida entre a petição inicial até a apresentação do trânsito em julgado de uma sentença de mérito, que é exatamente o grande objetivo que nós temos ao longo desta primeira fase do procedimento. E a fase cognitiva do procedimento comum, ela pode ser separada em quatro subfases, ou quatro fases internas. Seriam elas a fase postulatória, fase postulatória esta que instaura-se com a petição inicial, sequenciando suas análises, a realização de uma audiência de conciliação, a formulação de defesa e manifestação do autor em réplica. Em breve, volto com calma a tratar, ainda nessa visão geral, sobre esta fase. A segunda fase que nós temos em nosso procedimento é a fase do saneamento e organização do processo, que é exatamente a fase que motiva esse curso e que será desbravado às minúcias na aula 4 e na aula 5, especificamente. Temos ainda a terceira fase dentro do procedimento comum, nesta fase cognitiva ampla, que seria a fase de instrução, momento no qual as partes vão efetivamente se valer das provas de que dispõem para convencer o juiz de que a versão por ele dado, seja na petição inicial, seja na defesa, na contestação, deve ser a compreendida como pressuposto ou premissa para que se faça a correta aplicação do direito. E a quarta e última fase seria a fase decisória, momento no qual o juiz já ouviu todas as partes, já limpou o processo de suas impurezas, já recebeu todo o elemento probatório que as partes tinham a entregar e agora está efetivamente apto a proferir a decisão final que, em tese, em seu próprio conceito, tem por objetivo pacificar as relações e indicar a solução do conflito de interesse. Vamos passar brevemente sobre cada uma dessas quatro fases para a gente conseguir encontrar como é que, de fato, nós vamos organizar, gerir, gestacionar esta sentença que há de pacificar as relações sociais. Começo falando acerca da fase postulatória. A fase postulatória, para quem quiser alcançar o Código de Processo Civil e folhear e identificar as normas específicas nele, estão alocadas no artigo 319 até o 353. 319 ao 353 do Código de Processo Civil. Ali estão as disposições relacionadas à fase postulatória. Qual é a grande finalidade da fase postulatória? A fase postulatória visa, em sua essência, ouvir as partes. A fase postulatória é aquele momento no qual as partes têm plena e ampla liberdade para narrar os fatos do jeito que acredita que ele aconteceu, para formular em juízo todos os pedidos que julgue ser pertinente na defesa dos seus interesses. Nessa fase postulatória, as partes não têm qualquer espécie de amarra nas provas que têm a produzir. Você vai lembrar que minutos atrás eu te falei das quatro fases. Postulatória, saneamento e organização, instrutória e fase decisória. Logo, existe uma fase que antecede a prolação da sentença, que é essencialmente abraçada à instrução do processo. Isso faz com que, na primeira fase, a fase postulatória, o autor não tenha nenhuma preocupação probatória, assim como o réu não tenha nenhuma preocupação probatória. Os grilhões estão soltos, as amarras arrebentadas e, na petição inicial e na contestação, o autor e o réu poderão apresentar a história que quiserem apresentar. Poderão formular o pedido que quiser pedir. Poderão fazer o que quiserem para deixar claro, sem nenhuma discussão, indene de qualquer dúvida qual é a sua versão e o que efetivamente eles querem dentro do processo. Essa liberdade que é conferida à fase postulatória, ela é fundamental para a construção daquela justiça a que fiz referência, a que estamos conversando nesse nosso terceiro encontro. Essa liberdade é aquela que vai permitir ao juiz, na hora de proferir uma sentença lá na ponta, dizer, amigo, autor, amigo réu, ouvi tudo o que você quis me dizer. Recebi todos os seus pedidos. E isso, necessariamente, tem que trazer o conforto da validade da decisão. Se boa ou se ruim, tenha uma convicção. Ouvi você livremente. Cabe aqui uma ressalva, uma ponderação muito curta, com relação à capacidade probatória na fase postulatória. A capacidade probatória na fase postulatória. É verdade, professor, que existe um momento lá na frente para a gente produzir provas? É. É verdade que a fase postulatória, eu estou, autor e réu, livre de amarras e posso contar os fatos do jeito que eu quiser e pedir o que eu quiser? É. Entretanto, por ordem do artigo 434 do Código de Processo Civil, essa fase postulatória, ela abraça uma das modalidades de prova muito relevantes e significativas no processo, que é a prova documental. Diz o artigo 434 que deverá o autor na petição inicial e deverá o réu na contestação apresentar a prova documental que dispõe para consolidar os seus direitos. Então, apenas para que se deixe claro, estou eu falando de liberdade de manifestação, liberdade de formulação de pedidos, soltando amarras com relação a que prova que de fato eu tenho ou deixo de ter, mas faço uma ressalva. Cuidado. A prova documental, esta deve estar anexada junto à petição inicial e contestação, e, portanto, produzida na fase postulatória. Grande novidade foi trazida ao Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, assim chamado, Lei 13.105 de 2015, nesta fase postulatória, com o surgimento do artigo 334 do Código de Processo, onde lá se estabelece que, em meio a esta fase, a esta fase onde eu dou liberdade de alegações, liberdade de argumentação e amplo pedido entre as partes, eu faço inserir compulsoriamente a realização de uma audiência de conciliação. O artigo 334 do CPC, ele determina que, ao instaurar uma petição inicial, um processo através da apresentação de uma petição inicial, estando válido, regular e adequado, a pretensão apresentada pelo autor deverá ser designada uma audiência de conciliação, na qual será, obviamente, como sugere o próprio nome, buscada a solução suazória, a solução dialogada entre autor e réu. Esta audiência de conciliação, queridos, é indispensável que todos nós que operamos o direito, todos nós que fazemos com que a máquina do direito venha a invadir a vida das pessoas, advogados, juízes, promotores, tenhamos plena consciência de qual é a sua alocação dentro do sistema processual. Importantíssima essa leitura. E a importância dela já está necessariamente elencada no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC. Quando, no artigo 3º, parágrafo 3º do CPC, diz que a solução e os métodos de solução dialogada, amigável, consensual, serão estimuladas por juízes, promotores, defensores e advogados. Então, esta estrutura, ela demonstra já de uma forma clara uma das grandes mudanças de mentalidade, de chaveamento do procedimento comum como um todo, é nós precisamos conciliar. Precisamos ter um coração e uma mente abertos à conciliação. Devemos buscar sempre o diálogo entre as partes. Não se admite mais a figura daquele advogado combativo, combativo do ponto de vista litigante. Aquele advogado que acha que a sua função é, essencialmente, ir ao judiciário, propor demandas e, ali, correr atrás de vitórias por procedências, sucumbências processuais ou algo dessa natureza. O bom advogado, nos termos do Código de Processo Civil, desempenha e desenvolve métodos consistentes e válidos de negociação, de modo a permitir a conciliação entre as partes. Mas eu vou além, eu consigo demonstrar a você a importância dessa audiência de conciliação, localizada na fase postulatória, objeto de nossa exposição, quando eu apresento ou destaco a você qual é uma diferença de sanção processual, caso eu não vá a esta audiência de conciliação. Caso eu não venha comparecer à audiência de conciliação do procedimento comum, o que acontece em nossas vidas? O que acontece para mim, autor, e para mim, réu? Observe que, desde quando a gente é criança pequena em Barbacena, pensando ainda nos aspectos do CPC anterior, da principiologia básica das audiências, aqueles que militam na audiência trabalhista, por exemplo, gente, o que acontece quando o autor falta uma audiência? Ora, o processo é arquivado. Nós já sabemos isso com tranquilidade. A ausência de um autor no Juizado Especial, da Justiça do Trabalho, arquivamento do processo, uma vez que demonstra quase que indene de dúvidas o seu total desinteresse no processo. E se o réu, por outro lado, venha a faltar, a ele será imputada a pena de revelia. Então, nós temos esse instinto natural. O que acontece quando o autor falta? Arquiva o processo. O que acontece quando o réu falta? Lhe será imputada a pena de revelia. E é assim que acontece no artigo 334? Te incito a leitura do artigo 334, parágrafo oitavo do Código de Processo Civil. Você observará pela singela leitura do artigo 334, parágrafo oitavo do CPC, que a ausência injustificada de qualquer das partes, tanto o autor quanto o réu, importa e implica em ato atentatório à dignidade da justiça. Conseguiu entender o peso disso? Se eu não for a uma audiência de conciliação dessa, sem justificar ao juiz, sem apresentar motivos para tal, sem que ele venha designar ou cancelar essa audiência, porque ambas as partes não têm interesse na sua realização, eu não estou cometendo uma barbárie contra mim. Eu não estou ofendendo a parte contrária e desrespeitando o colega que pretendia sentar em uma mesa para tratarmos de um assunto. Não. Eu estou desrespeitando a justiça. Eu estou dando um tapa na cara de Vênus. Afinal de contas, pratico um ato atentatório à dignidade da justiça. Então, nós conseguimos entender, e é absolutamente claro dentro desse nosso sistema, que nós precisamos buscar insistentemente a conciliação. A conciliação, ela é, sem sombra de dúvida, um mecanismo mais adequado, um mecanismo mais efetivo para a solução do conflito de interesse. Exatamente ao fato de que, como vimos na nossa segunda aula, na nossa segunda gravação, ela traz consigo a benesse de não apenas implicar na solução do caso concreto, da solução daquele processo, mas pacificar a relação, fazer com que as pessoas possam, no dia seguinte, ao acordar de um dia anterior feito um acordo, elas possam, no mínimo, se olhar nos olhos e fazer cumprimentos cordiais de bom dia, boa tarde, boa noite. Então, nessa fase postulatória, nós temos, e aqui faço esse destaque, nós temos os seguintes atos que são praticados em sua ordem cronológica. Começamos com a apresentação da petição inicial. Peça de propositura do autor, manifestação de sua vontade, livre e desembaraçada quanto à narrativa dos fatos, quanto àquilo que ele acha que é a verdade, que deve ser julgado o processo, e onde ele, de uma forma clara e vívida, apresenta quais são as suas pretensões e pedidos. Recebida essa petição inicial, de forma válida, regular, de forma adequada, será designado pelo juiz a realização de uma audiência de conciliação. Audiência de conciliação que, na nova sistemática processual, deve ter os braços abertos dos advogados, juízes, promotores, defensores, de todos os personagens do processo. Vamos buscar conciliar. Frustrada a tentativa de conciliação, buscada através dessa audiência do artigo 334, inicia-se prazo a partir desta audiência para que o réu possa apresentar a sua defesa. Momento no qual ele, assim como o autor teve esta possibilidade lá atrás, poderá apresentar de forma livre, de forma desembaraçada, solta de grilhões e amarras, não é? A versão que ele tem a dar com relação aos fatos a que se refere aquele processo. Os complementos que acha interessante para que permitam o juiz julgar a causa de acordo com sua tese de defesa, os chamados fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Assim como é lhe permitido, através do Instituto da Reconvenção, por exemplo, que seja apresentado um pedido contra o autor, transformando o autor em réu daquele mesmo processo. Perceba, então, que de fato, a fase postulatória é marcada por uma liberdade imensa. Tanto o autor quanto o réu podem pedir o que quiserem, podem falar o que quiserem, free like a bird, livre como um pássaro, do jeito que ele achar que seja mais conveniente. O último ato que nós vamos praticar dentro da fase postulatória é a réplica. Afinal de contas, existe um princípiozinho aí, quase nada importante, só imensamente importante, capaz de trazer nulidades inteiras de um processo, que é o princípio do contraditório. Perceba que, na contestação, é trazido para dentro do processo algo novo. O que é o novo trazido ao processo? Ora, a própria contestação. A própria contestação que, como já vimos pelo artigo 434 do CPC, terá junto dela todos os documentos que o réu dispõe para conduzir a convicção do magistrado. E aí, o princípio do contraditório, que garante às partes a efetiva participação e interferência no julgamento do processo, através de sua manifestação prévia, ciência bilateral e possibilidade de manifestação, garante que o autor, que não tem a mínima ideia de qual é o conteúdo da defesa, a qualidade da defesa, o que há de documentos consolidando a defesa ou tese defensiva, ele venha a se manifestar em réplica. Com relação à réplica, é muito conveniente que a gente perceba que não é dado ao autor, na réplica, inovar, apresentar adendos de fatos, teses maiores, ampliação de pedido ou algo dessa natureza. Até porque, se fosse de fato permitido, se fosse possível que o autor, em réplica, inovasse, construísse uma nova causa, desse aso a uma nova vida processual, aí nós teríamos que falar necessariamente, em homenagem ao mesmo princípio contraditório que justificou a réplica, nós também teríamos que falar da tréplica, né? Afinal de contas, adentraria ao caderno processual, adentraria ao processo, argumentos, elementos e valores que não foram dados conhecimento prévio ao réu. O réu se defendeu só com base no quê, gente? No que está na petição inicial. Se na réplica eu inovo, eu apresento um documento, eu crio uma nova sistemática de direito, aí eu teria necessariamente que dar mais uma oportunidade para que o réu se manifestasse. E se assim fôssemos andando, nós ficaríamos girando igual cachorro em volta do rabo, né? E da tréplica iríamos à quadréplica, à quintéplica, até que o processo realmente não alcançasse mais a sua finalidade. Por isso, o réu, o autor, perdão, na réplica, ao mesmo não é dado apresentar novidades ao processo, salvo documentos que assim entenderem pertinentes, pois estamos ainda na fase postulatória. E aí você então vem me questionar, né? Vem me perguntar, não, então a réplica serve para quê? Sobre o que eu tenho que de fato me manifestar na réplica? Cara, isso é muito importante você ter conhecimento. É muito bom você saber para que serve a réplica. Tem gente que trata a réplica como sendo a contestação da contestação. Ora, gente, se a réplica fosse a contestação da contestação, aí realmente nós estaríamos contribuindo para que os processos ganhassem um volume de redundância muito grande que justificaria as mil e mil e quinhentas páginas. Precisamos ser mais técnicos, cada dia mais. E é a boa técnica que fará com que as coisas se simplifiquem e os resultados sejam mais adequados, mais justos. A réplica, ela serve essencialmente em seu conceito, em sua finalidade de colocação no procedimento para a obtenção de quatro resultados pretendidos, ou quatro manifestações gerais que devem o autor se manifestar. A primeira delas, a réplica deve se debruçar com contundência sobre as defesas preliminares que estão na contestação. A réplica, então, deve se manifestar sobre as defesas preliminares que estão na contestação. Lembra o que são as defesas preliminares? As defesas preliminares são aquelas contidas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Antigo 301, para aqueles que, como eu, viveram boa parte da vida com base no Código de Bussayde, a gente ainda faz essas associações. O artigo 337 do novo Código de Processo Civil, ele lista alguns temas que são extremamente relevantes, inclusive, para entendermos de saneamento processual. trataremos isso na nossa quarta aula, que são temas que devem ser enfrentados e tratados pelo juiz dentro do conteúdo da matéria ou conceito de vício processual. essencialmente, a lista do artigo 337 denuncia dentro do processo a existência de um defeito, de uma falha. falha esta que deverá ser necessariamente enfrentada pelo autor na formulação de sua réplica. Então, quando você for fazer sua réplica, você precisa pegar da contestação e buscar dentro dela o conteúdo de uma preliminar. Ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, inépcia da petição inicial, incompetência de juízo, conexão, continência, convenção de arbitragem. Todos esses temas que aqui fiz referência apenas de modo exemplificativo, sem nenhuma pretensão de exaurir o assunto, eles são relevantes, significativos e importantes, para que nós possamos conduzir a réplica ao enfrentamento dele. Afinal de contas, eu, quando autor, na hora de ajuizar a ação, obviamente ajuizei a ação nos termos do que eu acredito ser correto. Obviamente, na minha cabeça, respeitei legitimidade, respeitei competência, respeitei conexão, respeitei tudo o que deveria ter respeitado. E aí, então, minha réplica serve, um, para me manifestar ou impugnar as defesas preliminares que estão na contestação. Uma segunda manifestação indispensável à réplica é a impugnação à defesa prejudicial de mérito, em que pese críticas doutrinárias à alocação da prescrição e decadência como sendo uma defesa prejudicial de mérito ou, efetivamente, uma defesa de mérito, a prescrição e decadência, quando levantada e arguída na contestação, ela certamente deve ser objeto de impugnação na réplica. Perceba que esses dois primeiros temas, defesa preliminar e prejudicial de mérito, requisitos formais, condições da ação e pressupostos processuais e prejudicial de mérito, prescrição e decadência, ambos são conceitos e requisitos técnicos, que não são eles pertinentes ao próprio mérito da causa. Estou discutindo, simplesmente, o decurso de um tempo capaz de extinguir a própria pretensão ou extinguir o próprio direito, prescrição e decadência. Ou alguma falha processual, que, grosso modo, vai trazer como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito. A réplica deve ainda se ocupar a se manifestar, em um terceiro momento, a impugnar todos os documentos que estão apresentados na petição de defesa, na contestação. Junto à impugnação desses documentos, devo eu, necessariamente, impugnar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor? Devo eu apresentar ou me impugnar, me insurgir, em face de todo e qualquer tipo de alegação que venha a derrogar o meu direito propriamente dito? Então, impugnar a defesa preliminar, impugnar prejudicial de mérito, e impugnar documentos consolidados do fato constitutivo e extintivo e impeditivo que vão estar na contestação. O quarto e último elemento que deve estar presente na réplica, a impugnar aquilo que está contido na contestação, seria a eventual presença de reconvenção. A reconvenção, na dicção do novo Código de Processo Civil, é apresentada no corpo da própria contestação e mantém aquela estrutura anterior de representar um pedido que o réu formula em face do autor. Em representar um pedido onde o réu pretende que o autor seja condenado. Condenado do ponto de vista direto e material a uma prestação, seja ela qual for, fazer, não fazer, pagar e tantas outras possíveis, de acordo com as obrigações estabelecidas naquele processo. Então a réplica, ela acaba por ser a grande peça que, respeitado o contraditório, vai consolidar de uma vez por todas qual é a controvérsia que existe entre as partes, quais são os aspectos judiciais relevantes que foram levantados pelo autor e pelo réu até agora, petição inicial e contestação, e que são arrematados na manifestação do autor através da réplica. Após o encerramento dessa fase postulatória, narrada a todos nós aqui, através de minha exposição, nós passamos à segunda grande fase do procedimento cognitivo, do procedimento comum, que seria a fase do saneamento e organização processual. A fase do saneamento e organização processual, presentes no artigo 354 até o artigo 357, é grande responsável por buscar encurtar o processo com a possibilidade de julgamentos antecipados, parciais de mérito ou total de mérito, quando não existe mais necessidade de dilação de prova, não existe necessidade de produção de qualquer outra prova, ou a aplicação do artigo que é a vocação deste nosso curso essencialmente, o artigo 357, momento no qual o juiz irá se ocupar essencialmente a indicar quais são os problemas que existem no processo, sanear, limpar, extirpar do processo qualquer questão formal, qualquer questão processual que deveria ou impediria o julgamento efetivo da causa, e posteriormente organizá-lo. Organizá-lo ao quê? Organizá-lo ao ingresso na terceira fase, que é a fase de instrução, a fase probatória, a fase na qual nós passaremos a dispor sobre quais são as demais provas pertencentes ao convencimento do juiz. Prova pericial, inspeção judicial, a prova oral, consistente de depoimento pessoal, oitiva de testemunhas e por aí vai embora. Como grande meta desse curso é tratar acerca da fase de saneamento e organização do processo, não vou me aprofundar nessa exposição da visão geral do procedimento comum acerca de suas características. Teremos mais duas aulas para tratar, uma só de saneamento e outra só de organização processual. Passo agora a expor exclusivamente a figura da quarta fase cognitiva. Seria ela a fase instrutória. Perdão, terceira fase. Que presta é essa, professor? Passamos a fase postulatória. Fomos à fase de saneamento e organização. Ela não vamos aprofundar muito, porque teremos duas aulas só para tratar acerca dela. E agora nós chegamos na fase de instrução. Fase de instrução, terceira fase cognitiva do procedimento comum. E esta fase de instrução, ela necessariamente pauta-se na figura da possibilidade de produção de provas. A exceção da prova documental, que como já me manifestei, está presente única e exclusivamente lá na fase postulatória, está na petição inicial, está na contestação, a fase de instrução abraça todas as demais provas que precisam ser produzidas. Nem todo processo, queridos, passa pela fase processual, a fase instrutória. Porque a fase instrutória, ela somente é percorrida caso necessário. Afinal de contas, no confronto entre tese e antítese, entre petição inicial e contestação, é possível que a gente consiga alcançar valores incontroversos, ou o que chamamos de causas unicamente de direito. Onde a divergência entre o autor e o réu está na interpretação jurídica. E aí caberá ao juiz dizer quem está certo, quem está errado. Mas, havendo divergência quanto ao fato, e mais ainda, tendo as partes provas a produzir, nós entramos na fase de instrução, onde nela teremos a produção de provas, perícia, inspeção judicial, ou a realização da audiência de instrução e julgamento destinada e vocacionada à produção da prova oral. Oitivo de testemunhas ou a confissão pelo depoimento pessoal da parte. A última das fases que nós temos é a fase decisória. Já falamos tudo o que queríamos falar, pedimos tudo o que queríamos pedir, não existe nenhum vício no processo, e todas as provas existentes no universo foram produzidas. O juiz, portanto, declara encerrada a instrução. E, a partir deste momento, ele passa a pensar exclusivamente a qual conclusão jurídica tinha que chegar. Profere, portanto, uma sentença, uma sentença com resolução de mérito, dizendo quem está certo e quem está errado. Essa sentença será passível ainda nessa fase decisória de revisões e rediscussões respeitadas à lei processual através de recursos voluntários interpostos pelas partes. Recurso de apelação, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário. Vamos buscar lapidar aquela decisão para termos a convicção de que ela, de fato, é a mais justa e a mais condizente a todos. Essas são as quatro fases do procedimento. E essas quatro fases do procedimento, elas somente podem existir. Só fazem sentido serem percorridas, abraçadas através das partes e dos nossos... e dos personagens do processo, das partes magistrados e serventuários em geral, porque existe uma força cogente, uma força impositiva de respeito a essa ordem. A essa ordem chamamos de preclusão. E sobre isso, temos um questionamento inquietante de um de nossos telespectadores. E o que vem a ser preclusão? A partir do momento que a gente identifica a importância superlativa da preclusão, nós precisamos entender o que é a preclusão. E aqui, cuidado para não confundir preclusão com perempição, com prescrição, são palavras próximas com significados completamente distintos. Preclusão nada mais é do que a perda da oportunidade de praticar um ato processual. Vamos voltar? Preclusão, perda da oportunidade de praticar um ato processual. A preclusão, ela é a sanção processual que é imposta, ou a consequência processual que é imposta, que traz por via de consequência o caminhar da marcha processual. Afinal de contas, todos esses atos que identificamos, petição inicial, audiência de instrução, audiência de conciliação, defesa, réplica, decisão de saneamento, produção de provas, audiência de instrução e sentença, eles precisam andar para frente. E o que faz isso andar para frente? A preclusão. Essa preclusão, ela poderá conceitualmente ser marcada por três formas distintas de atuação. Preclusão temporal, consumativa e lógica. A preclusão temporal é o grande, entre aspas, fantasma da advocacia. Eu costumo dizer que você nunca pode dizer a palavra prazo perto de um advogado às seis horas da tarde. Esse horário já está se avizinhando, o fechamento do fórum, e se você usar a palavra prazo, o rapaz já vai necessariamente duvidar de sua própria existência e temer que eventualmente deixou um prazo pra trás naquela tarde. A preclusão temporal faz com que, respeitados os prazos próprios previstos na lei, o procedimento caminhe. E essa marcha ditada pela preclusão, ela só vai à frente. A partir do momento que eu perco a oportunidade de praticar o ato de apresentar a réplica, por exemplo, ou de apresentar a contestação, eu não tenho mais como voltar ao procedimento. Eu não tenho como voltar e apresentar, a menos que haja algum vício ou alguma anulidade, aquele procedimento que está inserido em linhas anteriores. Os prazos, preclusão temporal, são os grandes responsáveis por fazer o processo andar. São os grandes responsáveis por fazer o processo caminhar. São eles que devem essencialmente fazer a marcha do processo. Fiz referência a vocês que ainda existem outras duas formas de preclusão. Eu tenho ainda a figura da preclusão consumativa e da preclusão lógica. A preclusão consumativa, ela é responsável ou ela é caracterizada sempre que eu já pratiquei um ato processual. Ou seja, não tenho como praticar duas vezes o mesmo ato processual. Ora, se eu já apresentei contestação, não tenho como contestar de novo. Se eu já apresentei réplica, não tenho como replicar outra vez. Se eu já me manifestei nos autos, não tenho como manifestar de novo. Se já recorri da sentença, o recurso está apresentado. Ainda que essa minha segunda manifestação, acidentalmente queira entrar dentro do processo, dentro do prazo. Eu só posso praticar atos processuais uma única oportunidade. E isso representa a preclusão consumativa. Também responsável por fazer com que a marcha processual seja dada, a marcha processual seja encaminhada. A última das preclusões seria a preclusão lógica. A preclusão lógica é aquela que se caracteriza, se consolida, essencial e especialmente ao fato de que eu pratico um ato diametralmente oposto, antagônico, divergente à finalidade do ato processual subsequente. Vamos explicar através de exemplo, fica muito mais fácil do que dar conceito a esse monstrinho. Imagine que sai uma sentença que condene o réu ao pagamento de uma determinada importância. Ao ser publicada aquela sentença, por força da própria lei, artigo 1009, inicia-se prazo de 15 dias a propósito, para que seja apresentado o recurso de apelação. Ora, a que se presta um recurso de apelação? Melhor, a que se presta um recurso? Certamente o recurso tem por vontade ou vocação revisitar uma decisão. O recurso tem por objetivo reformar uma decisão, caçar uma decisão. Maneja recurso quem? Maneja recurso quem não tem nenhum interesse ou não concorda com aquela decisão. Imagine que neste prazo de 15 dias que me é dado, para apresentar efetivamente o recurso, eu réu condenado, deposite em juízo o valor da condenação. E ao depositar em juízo o valor da condenação, o faço sem nenhuma ressalva. Não faço depósito resguardando o direito que possuo de interpor subsequente recurso com relação a ele. Ora, o que representa aquele depósito? Aquele depósito representa pagamento. O que representa aquele depósito? Aquele depósito representa cumprimento da obrigação. Por uma construção lógica, nada difícil de ser alcançado. Se eu estou cumprindo uma decisão, qual o interesse que tenho de recorrer dela? Absolutamente nenhum. Daí nós teríamos também a formação da preclusão. Grande responsável pela marcha do processo. Grande responsável por fazer com que o processo caminhe. O processo alcance, portanto, a sua finalidade, a sua função derradeira. Então, neste nosso terceiro encontro, nós vimos a visão geral, apresentamos a visão geral do procedimento comum. Procedimento comum na fase cognitiva. Procedimento comum enquanto as partes, os personagens do processo estarão vocacionados e intencionados a convencer o juiz de qual é a melhor aplicação do direito ao caso concreto e quais são os fatos vividos. Vimos a presença e existência das quatro fases que ordenam, que conduzem o procedimento comum. A fase postulatória, a fase de saneamento e organização, que será objeto de análise e estudo mais aprofundado nas gravações ainda subsequentes. E falamos também da fase de instrução e da fase decisória. Espero ter deixado claro essas ponderações e elementos. Agradeço demais a sua atenção nesse nosso terceiro vídeo, nessa nossa terceira gravação. Nos vemos no quarto quando trataremos, lá sim, do que vem a ser o saneamento e os objetos que serão analisados. Muito obrigado e até lá. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.